Acho que a expectativa é só das melhores possíveis, até porque o nosso partido tem mostrado coerência naturalmente com o processo político eleitoral do nosso país. E quero crer que nós temos fortalecido na medida que nós conseguimos eleger dois prefeitos capitais, o de Salvador e o de Aracaju, como também 277 prefeitos e uma centena de vereadores, permitindo que o partido tivesse quase 7 milhões de votos naturalmente. E nesse caso, eu tenho a certeza que nós vamos buscar a reestruturação e mostrar ao povo brasileiro que o Partido Democrata é um partido que certamente tem coerência com a sua doutrina partidária. De maneiras que nós estamos apostando no fortalecimento não só a partir de 2013, mas acima de tudo em 2014, elegendo vários governadores, deputados federais, senadores e deputados estaduais. Na certeza de que, com a nossa coerência, a sociedade brasileira vai entender que o partido nosso tem bússola, ou seja, é um partido que não é um partido que defenda apenas os interesses de 612, mas sim o interesse de toda a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto